Olá meu amigo, olá minha amiga, seja muito bem-vindo ao canal Eviva e desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E a palavra de Deus para esta sexta-feira, dia 27 de janeiro de 2023, vem nos dizer o seguinte, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Meu querido, minha querida, quando nos encontramos em meio às dificuldades da vida, principalmente aqueles momentos que não podemos controlar, como podemos responder com fé? Como superar esses momentos mantendo a nossa fé inabalável? Aqui quero compartilhar três grandes verdades verdades encorajadoras que devemos sempre lembrar. Primeiro que Deus tem um poder sobre qualquer dificuldade, sobre qualquer desafio, qualquer tempestade. Se as dificuldades da vida não preocuparam Jesus, não preocupam Jesus, então elas não devem abedrontar você. Você até pode não ser capaz de mudar a própria situação, mas pode escolher confiar fielmente em Deus no meio dela. precisamos também fixar os olhos em Jesus. Ele é o autor da paz, ele é a paz, ele vem nos trazer a paz. Se você está olhando então para o tamanho do problema, da tempestade pela qual você está passando, ou será que você está inclinando-se para aquele que pode acalmá-la? E saiba que apenas focando em Deus, que sabe o fim de tudo, que você consegue atravessar qualquer situação com sua sabedoria, com a sua paz? Não se esqueça também, Jesus está sempre contigo. É fácil ter os olhos fixos nos nossos medos, principalmente quando não conseguimos controlar o nosso futuro, não é mesmo? Mas ainda bem que Jesus conhece o nosso futuro. Ele está sempre ao nosso lado e além disso, Ele chama você, eu, todos nós, para vivermos pela fé, não pelo que se vê. Então ao se encontrar sobrecarregado pela vida, você tem duas escolhas. Se escolher olhar para Jesus, acima de qualquer coisa, acima de qualquer dificuldade, você começará a ver que as tempestades da vida não são nem de longe tão poderosas quanto o Salvador escolhendo atravessar a tempestade, superar os desafios ao seu lado para lhe proporcionar a vitória. Amém? E sendo assim, eu oro com você, eu oro especialmente por você. Ó Senhor, hoje nós queremos agradecer por este novo dia, por este amor incondicional, pela tua fidelidade e pela tua bondade, Senhor. Agradecemos por nos guiar, nos proteger. Obrigado, Senhor, por acordar todas as manhãs e poder contemplar esta beleza chamada vida, essa beleza que é um dos maiores presentes que um ser humano pode ter. E é por isso que estamos aqui neste momento, agradecendo e pedindo também que possamos ter um dia, Senhor, com muita saúde, com muita força, um dia de paz, de sabedoria, pedimos a tua proteção, Senhor, pedimos a tua ajuda para superar toda e qualquer dificuldade que enfrentarmos neste dia, pois sabemos que com a tua ajuda conseguiremos a tão desejada vitória. Amém. Muito obrigado pela companhia, assim um forte abraço, que o Senhor sempre te proteja, que Ele sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim, Deus permitir. Amém. 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 Tchau.